O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade, Alexandre Silva e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise de documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, que foi divulgado nos sítios do CEPOR e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando, conforme previsto, hoje, dia 30 de junho de 2021, às 15h, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma remota, online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do CEPOR e do IFES, no link correspondente do presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas e, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada em futuras conferências. Damos início agora ao sorteio eletrônico do edital 43-2021. O código de vagas que será sorteado vai ser o código 010, vagas destinadas à ampla concorrência. Nós tivemos 62 inscritos e 20 vagas. Vamos gerar a lista. 20 classificados dentro do número de vagas. Na sequência, os suplentes. E o número da semente utilizada. O resultado do sorteio realizado, com a classificação preliminar, estará disponível na página do processo seletivo, no dia 2 de setembro de 2021. E orientamos que fique atento às publicações. Uma boa tarde a todos. Obrigados pela participação. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para o e-mail da seleção, que está lá no edital. E observem também os cronogramas, acompanhem lá as próximas publicações através do cronograma. Tá bom, pessoal? A gente agradece a participação de todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.